E aí moçada, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay sem enrolação de onde a gente parou ontem. E como vocês sabem, todo dia tem a missão diária. E aqui, velho, eu vou escolher aqui a missão que vai me dar explosivos, que é criar uma pistola artesanal. Mas beleza, a gente parou aqui, me priaza. Vamos logo direto aqui nessa casa aqui, né? Vamos ver o que tem. Talvez tenha alguma coisa boa. Sempre é bom, cara, você parar numa casa intacta que ela tá no seu caminho. Eu não digo pra vocês perderem tempo passando em todas, mas se tiver no seu caminho não custa nada. Fugimos aqui, olha só, a cordinha aqui vai me ajudar. A corda você desenrola ela e tem linha, e eu tô precisando de linha. Vamos aqui nesse carro? Nada. A loja de caça e pesca. Essa loja é ótima. Aqui eu vou equipar a lanterninha. Qualquer coisa que vier aqui é bom. Eu já vou desmontar esse fuzil, esse fuzil é muito pesado. Pegamos aqui peças de arma e comida. Aqui é o café. Vamos passar aqui no café. Vamos ter que fumar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu posso fumar de boa sem ficar doente. E se eu clicar de novo, eu tenho mais da metade da chance de viajar, então não. Eu vou fazer uma fogueira. E aqui, eu vou aproveitar que eu tô com sede, vou preparar esse cafezão aqui. Tomar ele. Beleza. Estamos com 80 de energia agora. Pega essas coisas. Agora, cara, eu vou passar aqui nesse... Acho que é a mercearia. A mercearia tem muitos itens bons. Sabe, eu esqueci de ligar o áudio. Pera aí. Cara, eu tinha esquecido de ligar o áudio. Tava sentindo falta. Aí, olha só. Enxofre e salitre. Isso é muito bom. Bora pegar? Eu quero passar aqui nesse restaurante. Ih, irmão. Vamos ter que fazer uma massa com carne moída. Estamos com... Estamos pesados. É, o Dark se lascou aqui agora. Vamos largar aqui essa água. Largar isso aqui. A gente tem uma fogueira já acesa aqui. Cara, fomos atacados. Vamos deixar esse lucro pra lá. Simplesmente a gente vem aqui e foge o mais rápido possível. Não quero conversar com esses caras, não. Olha, ele tá quase morrendo. Eu vou matar esse cara. Morreu. Ele praticamente se matou. A gente não pode expediçar uma dessa. Vamos botar aqui a massa. A massa de água. Pronto. Agora a gente simplesmente come ela. Vou alimentar o porro também. E aí, cara. Vou pegar minhas coisas aqui e meter marcha. Nada. Nada de interessante. Vamos aqui pra estrada? Vamos ver pra onde é que a gente tem que ir agora. A gente tá aqui em Priasa. A gente pode passar aqui por... Já sei, velho. Vamos seguir viagem. Eu vou parar aqui. Minha energia tá baixando. Vamos acampar. Dormir. E aí a gente passa nessa cidade aqui pra ver o que a gente arruma. O periquitinho ali tá gritando pra caramba. Beleza. Vamos pegar lenha. Vamos cortar aqui com o machado. Tá. Agora a gente vai com a mão. Faz a cabana. Fogueira. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso piso. Temos aqui gasolina. Paz. Eu acho que eu vou começar a deixar algumas coisas pra trás, tá? Podemos dormir. Não. Tomar uma água. Agora a gente pode dormir. Tá. Acordamos. Cara, eu vou deixar esse aqui no chão. Vou deixar duas pás aqui também. Vamos largar aqui uns paninhos. Vamos consertar a mochila. De novo. É... Não tem que consertar a roupa. Tá bom. Dá pra consertar a bike? Deu. Agora a gente vai ver o que tem nessa cidade. Pote Co Zero. Cada nome maluco. Vamos pegar esse aqui. Eu não vou pegar essa mochila, tá? Deixar ela aí. Vamos vir aqui nessa casa intacta. Vamos pegar. Tem corda, tem água. Aqui é a loja de eletrônicos. Pode ter lanterna. Achamos mais uma lanterna. Estamos tranquilos. Toma água. Tomamos dois cigarros. Bora pra loja de caça e pesca. Ganhamos o nosso lobo. Tá. Minha atenção foi atraída por um bando de ratos amontoados em torno de uma bola de pelos chorosa, que revelou ser um filhotinho de cachorro. Imagino que os ratos planejavam devorá-lo, mas ele não tinha forças para se defender. Eu não posso dar as costas a ele. Tenho que ajudá-lo. Tá, vamos começar a batalha aqui. Ganhamos o nosso lobinho, cara. Olha só que toque. Agora a gente já tá com o corvinho e o lobinho. Só que a gente tem que matar os ratinhos, né? Vamos deixar eles encostar? Vou vir pra cá. Aí eu vou tomar a dama desse outro rato, tá? Esse aqui vai morrer? Não, ele não vai morrer. Mas eu mato ele com o corvo. É pra isso que eu pego sério. Beleza. Tiro o corvo, que eu não quero que o corvo esteja mudando. Agora eu mato esse aqui. Morreu. Venho aqui. Mato esse cara também. Ah não, cara. Não era pra usar a minha 12. Eu fiz cagada. Eu fui rapidão. Olha só. Tamo ferido. Lesão de combate leve. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Quando me livrei dos ratos, me aproximei do filhote, de perto ficou claro que era um híbrido de cão e lobo. Olha aí, ó. O cachorrinho pegou a loba. Caramba, velho. Ou foi a... Ou foi o lobo que pegou a cachorrinha? Aí eu não sei. Resta dúvida aí, né? Quem veio primeiro? O lobo ou o cachorro? Quando me notou, o filhote de lobo tentou se afastar, mas simplesmente caiu no chão. Completamente exausto. Parece estar ferido e faminto. Bora pegar ele aqui. Pegamos. Vamos dar atenção aqui aos nossos ferimentos, né? Que é o vacilão. Vamos aqui abater os ratos também. E vamos alimentar aqui o... O povo. Alimenta. Precisa de mais uma. Ó o nosso lobinho aqui, cara. Tá carinha de filhotinho ainda. Da minha outra conta, ele é todo bonitão. Todo cheio de cicatriz. Ó, ele tá com fome ainda, hein? Mas não vou dar comida pra ele agora, não. Tá, bora ver o que tem aqui. Achamos uma faca. Muito top. Pólvora. Essa arma aqui, vamos desmontar. E agora a gente pega tudo isso aqui. Deixa os ossos quietos. Não quero meia com osso agora. E aí, cara? Vamos procurar aqui. Vai que a gente acha o refri. Achamos. Olha, foi bom ter vindo aqui, viu? Estamos felizes. Conseguimos o nosso lovinho. Vou abrir a prefeitura. Poxa, achamos um charutão, velho. Cara, eu fico feliz quando achamos esse charuto. Ele salva você no aperto. Ele não te deixa doente. E ele recupera toda a sua energia. Todo não. 100, né? Se você tiver mais de 100, aí ele não recupera. Vamos voltar pro nosso acampamento. Chegamos no nosso acampamento. Vamos só dar uma conferida aqui nos nossos itens. E aí eu vou encerrar esse vídeo pra gente seguir viagem no próximo. Vamos fazer uma fogueira. Bora dar uma dormida. dormimos, acordamos. Agora, vamos dar uma lida nesses livros aqui. É peso desnecessário. Vamos dormir de novo. Alguma coisa deu errada. Porque era pra gente estar com mais energia. A gente tá dormindo pouco, cara. O que que tá acontecendo? Vamos comer a carne. Bora dormir. Acho que agora foi 100%. Beleza. Bora ler esse livrinho. Dá mais uma dormida. Agora eu venho aqui e pego meus itens todos. Vamos colocar aqui por peso. Já tá. Consertar essa roupa. Não tem linha. Também não tem peça de bike. Então, cara. Vamos largar aqui nos panos. Eu quero fazer umas tochinhas. E agora eu vou largar essa gasolina. Ah, cara. Vamos fazer a nossa pistola, né? Vamos fazer a nossa pistola artesanal. A gente ganhou aqui a nossa recompensa diária, né? Explosivo artesanal. Beleza. Subimos de nível. Liberamos a bike com carrinho. O respirador improvisado. E o carvão ativado. Top. Eu vou pegar aqui o dano de besta, tá? Por enquanto. Velocidade de transporte também é bom. Mas eu vou pegar o dano de besta. Aí. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo episódio da nossa série DR Offline. A gente vai pra Ulannets. Na Vila Pesqueira. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo. Comenta aí alguma sugestão. Diga aí o que você gostou. O que você não gostou. E valeu. Um abraço. E até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.